Nós estamos aqui com o jogador exultante de cross, que é o desencantê, estava com vários jogos que não fazia agora, hoje fez um golaço, acima o meu time perdendo, Tony Cross, você foi lá desencantê, fez um golaço, acima o meu time perdendo, foi bom, né Tony Cross? É, sobre o gol, tá, o torcedor está perdendo muito bem, criticando, resolvi treinar sozinho aí, separadamente, isolado, estava imperfeito, mas graças a Deus hoje foi fazer o gol, saímos com a derrota, mas saímos de cabeça seguida. E fizemos um bom jogo. Tony Cross, Tony Cross fez um golaço, gol de fome de Tony Cross, fez aqui de pandorias, vamos ver o jogo, vai ser nada, tem uma sequência do Tony Cross, foi lá desencantê, foi o golaço de Tony Cross, está torcinando o nosso time, o Caput Mastro, está no remando, o Alu Caput, queiro da pintura, no Valério Miquixada, também está torcinando o time, o Caput Mastro, bateu de força, mano, a rua nova, também está torcindo o Caput Mastro, o Alu Alisa, São Francisco, também está torcinando o time, o Caput Mastro, é que o Caput Mastro não pode parar, é para ver que o Caput me acompanha, em qualquer região que for, aqui em nosso município, é para ver que o Caput Mastro, você vai me encerrar o futebol, para todo o Brasil e todo o mundo. Obrigado.